Oi meu amado, eu estou aqui para dizer para você que algumas fontes precisam secar. E para entender isso eu quero começar dizendo que a lei da causa e do efeito cabe como uma luva nos nossos relacionamentos interpessoais. Uma ação da nossa parte gera uma reação da parte do outro. É dando o que se recebe, mas se der com a intenção de receber de volta, olha você atrairá para si apenas amigos que querem ter algum retorno no seu relacionamento com você, assim como você fez com ele. Da mesma forma, esse efeito bumerangue também funciona no nosso relacionamento com Deus. Vai e volta. Mas acontece que o Pai Celestial, ele não nos responde, não nos devolve o mal com a mesma intensidade, na mesma proporção com a qual nós fazemos, porque senão nós seríamos totalmente consumidos, meu amado. A resposta dele não é destemperada, e nem a sua abordagem, a abordagem dele para conosco é interesseira, mas é justa. E o justo não faz vista grossa para o erro, pois o salário do pecado ainda é a morte. Ele mostra o mal e avisa das prováveis consequências do mal. O Pai quer jogar a areia no mal, na fonte geradora do mal, e cortar este abastecimento. Por isso que ele diz lá em Colossenses 3, 5, Fazer, pois morrer a vossa natureza carnal, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Esta fonte produz material perigoso, material que serve para construir um altar para adoração de si mesmo. A mais nefasta forma de idolatria que alguém pode experimentar. O hedonista vive pelo prazer, mesmo que dure apenas um pequeno momento e que alguém precise pagar o preço pelo meu prazer. Me aproximo da moça porque é bonita, é golatria. Me aproximo do empresário porque tem dinheiro, do político porque faz indicações, do pastor porque ele ora por mim. É, sabe, desejo maligno gerado na alma. E isso assume várias formas nesse altar, viu? E provoca a ira de Deus. Nesse desejo maligno está a fonte geradora de problemas duráveis e também eternos. Porque nesse mesmo texto diz que por causa disso é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu amado, não se deixe enganar por quem ensina que o seu algoz é o diabo. Nada disso. Porque dizer isso é transferir a responsabilidade para ele. A responsabilidade dos seus problemas, dos problemas que você enfrenta, é transferir isso para o diabo. Não, o seu problema é com Deus, né? Você não tem que fazer pontaria no diabo. Vai gastar munição à toa. Mire no seu próprio pé, a carne é a fonte que precisa secar. Se não ficarmos balançando essa carne diante do olhar faminto do inimigo, ele não terá onde jogar os seus dardos inflamados, né? Mas eu quero terminar essa conversa da maneira como Paulo a introduziu, né? Explicando a razão pela qual devemos suprimir a nossa natureza carnal. O texto diz assim, Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A luz produzida durante a manifestação de Jesus será tão intensa que não ficará nada sem ser revelado. Inclusive nós. E a verdade a nosso respeito também estará sendo revelada. Estaremos todos nós debaixo da luz desse holofote até aquilo que escondemos debaixo do tapete se manifestará. Podemos até tentar jogar a sujeira para baixo de cobertas, costuradas com linguagem gospel, lacinhos litúrgicos, palavreado, evangélico. Mas no dia da manifestação de Jesus, essa caca vai ser jogada no ventilador, meu amado. E para que essa nossa natureza, natureza terrena, não seja denunciado, não seja denunciada, não adianta disfarçá-la. Só matando, só enterrando. Porque somente debaixo de muitos palmos de terra é que a carne não se manifestará. Hoje, a nossa campanha é a favor da morte da carne na nossa convivência. E para lhe ajudar, eu quero trazer, ou recomendar esse livro, Mutualidade e a Dinâmica da Vida, que ajuda a gente a conviver uns com os outros e com Deus. São dinâmicas de grupo. Dinâmicas para grupos pequenos. Ideias que lhe ajudarão a sua comunidade, o seu grupo, a sua família, a sua classe, a entender o que é esse efeito bumerangue. Vai e volta. Vai para Deus, volta para nós. Vai para o próximo, e volta para nós. Esse livro está à disposição no site da Editora Naoz. www.editoranaoz.com.br Que Deus te abençoe.